a gente está sonhando com o natal encantado aqui da tommy é isso mesmo nós estamos aqui com aquele tudo bem que ele a loja acabou de inaugurar nós já estamos encerrando o ano mas vocês abriram a dezembro quer dizer duas semanas sim as duas semanas que a gente abriu as expectativas estão as melhores às vezes graças a deus estão muito bem recebendo novidades muito novidades geralmente também tem um pouco de moda feminina né tem muito bem então fica o nosso convite vem até aqui o shopping pra conhecer se você ainda não conhece a loja física da tommy mas a marca é uma marca internacional não é uma das melhores que está no mercado e que deste um homem moderno e contemporâneo feliz natal feliz ano novo pra você e para a sua equipe em 2024 venha mais próspero ainda com certeza feliz natal